Ajude a coletar o medalhão da sociedade, 15 mil XP que você vai ganhar, então vamos pra missão. Bom galera, dentro da partida eu estou caindo lá na estância da esgrima, é o local onde eu vou completar essa missão, tem até o símbolozinho do medalhão ali ó. Eu não sei se pra todo mundo vai ter ali o medalhão, não sei se é aleatório na partida, mas ali no mapa tá o símbolo do medalhão na estância da esgrima, tá? Ali ó, literalmente, tá vendo que tem um medalhãozinho aqui ó, na estância da esgrima, tá? Então se por acaso não tiver, cai num local que tem ali o medalhão que tá se mexendo, tá? E bom, depois de você chegar aqui, o que você vai fazer? Você vai eliminar os jogadores e tal, e daí você vai vir pro local onde tá ali o medalhão. Nossa, faltou um hit, ai mano, véi, literalmente eu quase fui de berço aqui ó. E olha só, esses players que estavam aqui, eles estavam eliminando ali o chefão ali na estância da esgrima, pelo que incrível que pareça. Então se liga só, eu basicamente eu cheguei aqui ó, e ali tem um símbolozinho do medalhão, tá vendo ali ó, no minimapo, eu não sabia né, eu não tinha visto ao certo que ele tava ali ó. Então o bot ele tá aqui né, o chefão, e você vai ter que eliminar ele, ele tem uma vida muito alta, se eu não me engano, pelo que eu vi ali os caras estavam demorando muito pra eliminar, eu peguei bem no restinho. E olha só, dropou o medalhão, pegando o medalhão você já vai completar a missão, só que a missão tá escrito ajude a coletar, então talvez se você der um pouquinho de dano nesse chefão e alguém finalizar, talvez a sua missão já complete, eu acho, não sei. Ou, não, mas eu acho que não né, porque você tem que pegar o medalhão, esse é o problema né, eu acabei de ver aqui. Então, boa sorte tá, essa missão é bem chata, graças a Deus eu consegui terminar. Mas boa sorte a todo mundo, tô postando todas as missões aí no canal, tamo junto, deixa o like, clica com Deus, e é isso, os códigos GabrielGF na loja.